Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gumeroni Hoje estou trazendo mais um vídeo de peças 2021 E no vídeo de hoje mais um episódio de Rumo Estrelato É isso mesmo, normalmente inicia o vídeo no calendário Hoje estou iniciando no histórico dos clubes Porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês pessoal Começamos em agosto de 2020 E hoje estamos exatamente em abril de 2024 Até agora, até o presente momento foram 4 clubes Nacional da Madeira tendo 28 jogos, 15 gols e 5 assistências Ceará tendo 42 jogos, 15 gols e 11 assistências Atalanta 70 jogos, 25 gols e 13 assistências E Barcelona até agora, 19 jogos, 11 gols e 8 assistências E chegamos por um, estamos por um tris de conseguir o nosso primeiro título na carreira A La Liga Santander Estamos aí a 9 pontos do Real Madrid Vocês podem ver que eles são os segundos colocados Estamos com 91 pontos, eles com 82 Como vocês sabem, 4 rodadas 4 vezes 3, 12, 12 pontos Só aqueles que ainda tem pra disputar no campeonato Ao todo, tem 12 pontos e os caras tem que tirar 9 Se a gente ganhar esse jogo contra o Alavés Vai faltar 9 pontos Vamos supor que o Real ganhe o jogo deles Vai faltar 9 pontos E eles tem que tirar 9 pontos Certo? E aí, a gente ainda tem Eibar e Elche ao todo A gente precisa de 4 pontos só Todo dia a gente só precisa de 4 pontos Se em 3 jogos a gente fizer uma vitória e um empate Acabou Ou a gente pode também ser campeão aqui Contra o Alavés Se a gente ganhar e o Real não vencer o jogo dele Se ou empatar ou perder Acabou Porque se eles empatar Por exemplo, de 9 vai pra... Vamos tirar 2, vai pra 11 11 só vai dar pra tirar 9 e ainda vai... Já era Então assim, esse jogo pode ser decisivo Então, se ele não for Vai ser contra o Eibar E se também não for Vai ser contra o Elche Não dá pra escapar disso, tib Não vamos dar essa pipocada tremenda 3 jogos pra fazer 4 pontos Então, tá E hoje também teremos aí Os dois jogos contra a Inter de Milão Na semifinal da Europa League E o time do Barça está escalado Pro jogo contra o Alavés Vem com o Temiste Segundo, Desti, Piquelenguele, Firpo Zaniolo, De Jong, Felipe Messi, Guilherme, Dembélé Não poupou ninguém pro jogo contra a Inter, hein? Porque é jogo importante É jogo que pode garantir título Então eu quero Muito, muito like de vocês Deixa o like Se inscreva no canal Deixa bastante like, pessoal Deixa bastante like Porque É o episódio do título, pessoal O episódio do nosso primeiro título na carreira Depois eu acho Quarenta e um episódios Esse é? Acho que esse aí é o episódio de quarenta e um já Quarenta episódios Espera, esse ganha título Tem que ter muito like, pessoal Tem que deixar muito like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar o vídeo E me seguir nas redes sociais São essas que estão aparecendo na tela Links aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário fixado Lembrando que Quinta-feira Live com vocês Com o início do E-Football Tanto no YouTube E depois Seis da tarde Na roxinha também Beleza? Então é isso Vambora pra cima do Alavê Se tem algum brasileiro Estamos vendo bastante brasileiros O último episódio a gente jogou Conto o Egídio, né? Não Tem nenhum, não Só aquele Lucas ali Mas eu não sei se dá Dá pra saber se é brasileiro, né? Lucas Pérez Não sei Burgui Stadium Lota Da Sul Porque começa o jogo Felipe pode conquistar O seu primeiro título Na carreira Hoje Essa já é a quarta temporada, né? E ele É quem vem com a bola dominada Pro De Jong Goleiro Primeiro lance foi bom Vamos Boa Perpo O Dembélé Pro Dembélé Entregou pra mim Dentro da área Penalti Juizão Lionel Antônio Griezmann Bateu Gol Do Griezmann Pode ser o gol do título Deu um rolinho ali Os caras Bateu no corpo Ih, o corpo não dá, né? Mas recuperamos rápido O Messi tocou O Griezmann Fez o gol Um a zero Vai, desce Toca a bola então, desce Vamos ficar tocando bola aqui, não Só esperando alguma coisa acontecer Vamos bater no gol Faz gol Bola só entra se Finalizar Me tiraram, pessoal Tiraram Botaram o Coutinho Acabei de dar um chutezinho Aí de esquerda Pra fora Né, escanteio Na verdade Fui travado E vamos esperar E ver se Acabar esse jogo A gente é campeão, né? Torcer pra que não, vai Na verdade Torcer pra que não Qualquer um tal Ali dentro do campo Comemorando o título Apesar de que Como é o rumo Estelar tudo nosso Provavelmente se a gente For campeão Vai aparecer a gente lá, né? Torcer Sendo campeão Tá ótimo, né? Sendo campeão Mas eu quero aparecer No negócio do título Também, né? Vamos tomar gol aí Barça Vai acabar Estamos nos acréscimos Vamos descobrir Se vai ser campeão Agora na próxima rodada O Júlio da Pinta Acabou! O Barcelona É campeão Da La Liga O Felipe conquista Seu primeiro título Como jogador E cadê? Cadê? Não vai aparecer Eu? Ah, por isso que eu não queria Aí, ó Eu tô Só de coletivo Mas tô ali Pô, seu primeiro título Vamos Comemora junto com os caras Ele tava paradão Cadê, ó É isso Acabou? Começa a 26 Ganhamos Primeiro título Olha só O Coutinho vai tirar foto Cadê? O Coutinho vai tirar foto Pessoal Ah, nem tô nas fotos Campeão, pessoal Vamos Primeiro título Com a camisa Do Barça Não, né? Primeiro título Do nosso jogador E já chegamos No Barça Come Menos de 6 meses Só um título Já E o Real ganhou Achei Não sei, mas, ó Apareceu aqui Conquista Vencedor do Campeonato Concedido por vencer O título da Liga No Rumo Estrelato Boa Mas ainda falta Três rodadas Se os caras Ganharem os três Certo? A gente perdeu os três Empata tudo Não importa Deu campeão Então é campeão Pessoal Ah, esquece isso Eu quero ver onde ficam Meus títulos Onde aparecem Pessoal Não tem um lugar específico Onde aparecem Achei que aqui ia aparecer, ó Histórico do Clube Histórico Internacional E aí, mais uma abala Títulos Mas não Não sei aqui, mas não achei não E olha essa comemoração aqui, ó Felipe e Lionel Messi Tem entrevista minha? Será? Depois do jogo? Não dei entrevista O Griezmann Dei entrevista Eu mesmo estou me sentindo muito bem E o time todo está mais confiante Boa E agora vamos jogar contra a Inter de Milão No Camp Nou Pela semifinal já da Europa League, hein? Vamos lá com o Timárcio O Griezmann faz o gol do título E no jogo seguinte Ele não é nem banco O Dembélé jogar Bota o Chalisson na esquerda O Griezmann no meio Aqui vai jogar sem travão O time deles é bom, hein? Vamos lá Temo de Stagon Emerson Felipe E Messi Boa Lenguele Piquet Firpo Zaniolo Rick Pug Felipe Messi X-XXXL Seu DBL Em busca de mais um título Lembrando que aqui é a semifinal E a final sai Eu acho que Quinta-feira de manhã, pessoal Eu acho Ainda vou ver a data Mas eu acho que é isso aí Pois é, meus amigos E claro, muitos gols E o Campino Mais uma vez Todo decorado em azul e grenado Ou se você preferir o catalão Em bladrana É, meus amigos O Zé de arrepiar Essa energia do Campino E vocês viram aí O hino do Barça Muito lindo, pessoal Eu fico fascinado Por esse hino do Barça O mosaico do Barça Com esse estádio Fica maravilhoso E vamos honrar Todos que estão aqui assistindo Vamos pra cima Da Inter de Milão Pra cima dele, esse time Vamos Skriniar Richarlison roubou Bateu no gol Quase sobrou comigo Felipe Tabelou Lionel Messi Tocou Bora Vai tocar, toca em mim, né Contra o Barella Consegui girar Era no Richarlison Puig-pug Lionel Messi Bela troca de passe Toma Dribble aí Vai Richarlison Deixa o Richarlison Cara a cara Que golaço Que golaço Vamos Gol É do Barça Richarlison O povo que jogadaça Olha isso Eu ia cruzar E deu um corte Que tirou dois Dei o belo passe De Richarlison Dribble o goleiro E bate O Barça faz um a zero Vamos Tchau Bastoni Lionel Emerson Messi Zaniolo Pedir lá dentro De carrinho Goleiro Não foi isso que eu imaginei Mas deu certo Alisson Toca Richarlison Toca Richarlison Falta Opa Esqueitou aí É amarelo É amarelo Na verdade É no vermelhinho Desnecessário Já que ele pegou Muita bola ali Né E ó Daqui É reta Ui Tirou ali Acabou com a pressão O Emerson Onimin Lukaku Luiz Fernando Não era Luiz Luiz Fernando Meu passe Insigne Esse comando Tá toda hora Bugando Bora Zaniolo Ah Passa ruim Fati Deita o corpo aí pra tocar Fati Vai encerrar Pessoal 1 a 0 Fim de jogo Vitória Com o gol De Richarlison Agora Fora de casa É só fazer um bom jogo Empate é nosso Mas como tem que ter alta É vitória Porque o time deles é bom Vamos lá Jogo contra Ibar Nem tem tanta necessidade De a gente jogar Porque já foi campeão Mas Se a gente for simular Vai contar como jogo E a gente vai cansar Melhor contar como jogo E cansar Mas Tendo chance de fazer mais gols Dando mais assistências Do que só Ir por Só E ter simular Não vai ter gol Não vai ter assistências Então vamos lá Vamos pro jogo Contra o Ibar Já avisei que vai dar merda isso Vamos lá Começa mais um Jogo com a camisa do Barça O chute sal bacana Saiu Toma Faltar Falta 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 E daqui tem que deixar eu bater Só não me tira aí Só garantir essa vitória Boa E o cara foi expulso Ai Ai Caramba Falta Mais uma Mais uma falta Vem Beleza Me tirou Tranquilo Ele falou Bate a primeira Não conseguiu Sai Eu já consegui Dois amarelos Em dois minutos Praticamente Daí o Coutinho Não deixa Aí o Coutinho É caixa dele Batida bem A outra Eu fui confundido Na hora dos Das forças A força que eu fui colocando Foi toda bugada Mas beleza Acabou o jogo Jogador lesionado Não Por favor Volta 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 Antes do jogo Pelo amor de Deus Eu não posso ficar fora do jogo contra a Inter Não Eu não posso perder mais um jogo importante Já perdi semifinal de Copa do Mundo Já perdi quartas de final da Europa League Não posso perder uma semifinal Nem a final contra o Sevilha Por favor Vamos lá pessoal Vou voltar daqui pra gente ver junto Nós dois vamos juntos Se vai ou não vai Eu lesionei Estiramento muscular Só volto em maio Afinal eu jogo Não jogo Estamos em maio Nossa cara Só não jogar a final É sacanagem E agora A gente não joga esse jogo Vamos Barça Por favor Me classifica Não posso ficar duas vezes Ou dois campeonatos seguidos Na semifinal Lesionei Nossa agora que eu percebi Os dois jogos Foi a mesma coisa Eu joguei o jogo de ida Da semifinal Com a Atalanta e Torino E lesionei o jogo de volta Ah levará duas semanas Ah duas semanas Tá de sacanagem né Do dia 7 14 dias Até o dia 20 Eu não jogo com a outra Sevilha Nossa Ah não Ah não Aê Classificamos Pelo menos isso Boa Ah sacanagem Se eu não jogar contra a Sevilha Cara Ah não Se eu não jogar contra a Sevilha Ah tá de zoeira né Jogar Por favor Cara Tenho que jogar Cadê o time Cadê a escalação do time Quantos dias eu tô fora Info do time Cadê o meu time Plano de jogo Duas semanas Já era pessoal Já era Eu não vou jogar A final da F completo Pessoal F total agora Ah Eu não consigo acreditar não Que eu vou perder a final da Da Copa do Rei Sério mesmo E se duvidou ainda Por que a final da Europa League Tá me zoando Ah não Cara Só pode ser sacanagem isso Tem que ser zoeira mesmo Só comigo isso Eu podia ter simulado o jogo Não jogo nenhuma das duas finais Eu não jogo uma das duas finais Ah Konami Pelo amor Konami Pelo amor de Deus Konami Nossa Konami Sacanagem Eu podia ter simulado a bosta Desse jogo aqui Contra o Marinho Contra o Ebar Mas Eu não simulei Falei vou jogar Aí Tomo os dois carrinhos E lesiono Não jogo contra a Inter Não jogo contra o Elche Não jogo contra o Sevilha E não vou jogar contra o Líria Porque as duas finais De novo Ficando fora Por lesão Ah que raiva cara Que raiva Que raiva Eu nem vou fazer a final hoje Pessoal Eu nem vou fazer a final hoje Próximo episódio Eu faço as duas finais Próximo episódio Eu faço Eu faço Sevilha Faço Lili Simulo Levante Simulo Eu jogo contra a Inglaterra Eu jogo contra a França Simulo tudo pessoal Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais É isso Tô sem Sem clima pra terminar o vídeo Simulo Perdi Ah tchau pessoal Tchau até a próxima E fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.